Banda Flor da Paixão A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A ou se mata Banda Flor da Paixão Eu estou fechada com BK Produções Lá se vai mais uma noite eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate um desespero Empilhando garrafa Passa o tempo e só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A ou se mata Banda Banda Flor da Paixão Apoio Império do Bronze Mar de Prata Derick dos Cortes E LL Multimarcas 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 Obrigado.